Galera, antes do vídeo começar, mano, gostaria que você se inscrevesse no canal, que desse aquele like maroto e que ativasse o sininho, mano, pra você não perder nada aqui do conteúdo Microsoft. Se já se inscreveu, mano, se já deu like, vambora pro vídeo, né, rapaziada? Fala, galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Car Mechanic Simulator 2018 pro canal, mano. Então já para tudo que você tá fazendo, meu querido, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Manos, hoje nós vamos aqui finalmente começar os nossos trabalhos no Impala, vocês estão me cobrando muito nos vídeos aí que eu posto. E, manos, o nosso Impala não é o 67, eu postei o vídeo lá, vocês me xingaram, teve gente que falou, mano, Maico, esse não é o 67. Eu sei que não é o 67, galera, só que eu buguei naquele vídeo. Esse aqui é o Impala 64, beleza? É o 64 conversível, tá? Só que no vídeo, a gente falou tanto do Sobrenatural que eu fiquei falando 67 o vídeo inteiro. Esse aqui é o 64, beleza? Manos, metona de 3 mil likes, beleza? Pra sair o próximo vídeo dele pronto. Show de bola? Conto com vocês. O vídeo de hoje, a gente vai montar o motor da criança, vamos deixar o motorzão aqui, show de bola, beleza? O motor dele é um V8, se eu não me engano, quase duplo, com duplo carburação. Não, eu acho que não é duplo carburação, não. Vamos dar uma olhada aqui. É um motor carburado comum, 269 cavalos. A maioria da votação foi pra deixar ele low rider, tá ligado? Deixar ele rebaixadão, pá e bola, estilo bandido. Show de bola? Então, manos, a gente vai deixar ele estilo bandido. Vamos deixar ele bagunçado, bonitão, chora boy. Não, vamos colocar ele de drag, beleza? Manos, vamos então começar a montar esse motor V8 carburado aqui, porque ele não... Eu não vou trocar o motor dele, beleza? Vamos criar o motor aqui e vamos colocar aqui qual vai ser o V8. É um V8 carburado, galera. Esse aqui, ó. V8 carburado. Eu acho que temos peças de reposições naquela loja tuning, sabe? Aquela loja bagunceira que dá pra gente mudar muita coisa. Vamos ver aqui, ó. V6. Deixa eu ver o que tem de V8 aqui. Ó, tem essas coisas aqui, ó. Deixa eu ver. V8, cabeçote de motor. Cabeça de motor. É um cabeçote, né, galera? Vou comprar dois pra ver se funciona no que a gente vai precisar, tá ligado? É V8. Tudo que for V8 aqui, galera, eu vou colocar, ó. Borboleta de admissão. Borboleta de admissão eu acho que a gente usa também num carburado. Ou não? Eu acho que a gente usa sim. Vou comprar uma só porque é um carburador só. A gente vai colocar o máximo de potência nele. Vou comprar a bomba de combustível aqui também. Já vou comprar tudo que a gente precisa pra montar esse motor o mais tuning possível. Como é um Lowrider, a gente não vai deixar ele à toa, né, mano? Nós vamos deixar o bicho cabuloso. Vou comprar um alternador também do Chavoso. O que mais? Vamos comprar também uma bomba de direção assistida. V8 também. O que mais que nós temos V8 aqui? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, mano. Não tem mais nada V8 aqui, não. Carburador pra cima, tá vendo? Eu vou comprar esse aqui porque eu não sei se a gente usa. Vou comprar aqui, ó. Coletor de escape V8. Vou sair comprando tudo, mano. Se a gente não usar nesse carro, a gente usa em outro, tá ligado? Vocês estão ligados que a gente tem muito money. Então, a gente tem que comprar mesmo. Aqui, ó. Deixa eu ver. Tem filtro carburado aqui, ó. Filtro redondo 1. Vamos comprar também filtro de combustível. Beleza. Que o redondo a gente usa. Filtro biela. Vamos comprar 8 bielas dessa aqui também. E a gente vai montar um motor, mano, muito zangado. Tá ligado? Então, mano, já solta do like se você que gosta muito de carro mecânico, que hoje o agulho vai ser muito doido. A gente vai montar um motor exclusivo. Um motor aqui que só a Microsoft Customs fabrica, beleza? Mano, vamos colocar aqui mais 8 velas. Vou comprar quase tudo da loja Tuning aqui, beleza? Beleza. Já compramos tudo da loja Tuning que a gente pode pro nosso motozão funcionar perfeitamente. Agora a gente vai vir aqui na parte comum, né? Vamos aqui, ó. Bloco. Vamos ter que comprar um bloco V8, né, galera? Bloco V8. Eu não sei se é um comum. Eu acho que é um bloco V8 comum. Beleza. Eu tenho que comprar as bielas, galera. Eu tenho que comprar as bielas pro pistão. Pra quem conhece... É biela não, mano. Como é que é o negócio do pistão, velho? É isso aqui, ó. Anéis do pistão. Eu não sei se é esse aqui, não. Mas é anelzinho, né? Tem uns anelzinhos. Eu vou comprar mais anéis aqui. Porque, mano, é um trampo que a gente vai usar hoje, hein? Já prepara já uma pipoca, tá ligado? Já prepara uma pipoca, já prepara um café aí. Porque o vídeo de hoje vai ser longo, mano. Porque a gente vai... Eu vou ver se eu consigo adiantar muita coisa desse carro aqui hoje. Eu não comprei um bloco do motor, mano. Bloco do motor. Eu não comprei o bloco, galera. Como assim? Isso é louco, velho. Porque o vídeo de hoje vai ser longo. Bloco do motor. Eu não comprei o bloco certo. Ó, pra você ver que fita. Nossa. Será que tem um virabrequim do bom, mano? Ó, já colocamos o bloco do motor. Será que eu vou montar o motor certo? Já pensou se eu monto o motor errado? Eu vou ficar muito com raiva, mano. Vou ficar bagunçado de raiva. Vamos dar uma olhada aqui. É o motor certo. Só pelo desenho ali eu já percebi que é o motor certo. Beleza. Vamos ver se a gente acha o virabrequim. O virabrequim aqui do Loja Tuning. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui não tem virabrequim não, ó. Tem não. Beleza. Galera, então eu vou dar aquela montada no motor bem chavosa aqui. Vocês vão ficar com uma musiquinha muito top. Vou tentar montar o mais rápido possível pra gente dar atenção às outras coisas. Beleza? Vambora. Partiu! Pimpyam! 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 Oh, welcome. Eu estou aqui, man. Isso é... X, go, give it to ya. F***, wait for you to get it on your own. X, go, deliver to ya. Knock, knock, open up the door and spread. With the non-stop pop pop, stay in the stand. Go hard, getting busy with it. I got such a good heart that I make a motherf***er wonder if you did it. Damn right, you're not doing it again. I am like so agascar, wait. Break X, go, give it to ya. 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 O que é isso? 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 O que é isso?